Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! E isso até a Isa já falou outras vezes, quem não concordou com a vitória, enfim, ou com a derrota, não foi você que foram os árbitros que escolheram. Em relação a isso, eu sei que tem muita gente que ama, que apoia, como também tem muita gente que não gosta e que tá com a rede. O que eu, Isa, faço? Eu evito ver. Eu foco nos comentários positivos. Sabe o que acontece com a média das pessoas? Você tem 100 comentários. 98 positivo e 2 negativo. Aí você foca naqueles 2 negativos, acaba. E você esquece das 98 pessoas que tão ali te apoiando, perdendo o tempo delas pra te enviar mensagem. Eu, no passado, já sofri muito com hater, porque eu focava, eu respondia, tirava print, postava. Todo mundo faz o tempo. É, depois, depois eu falei, gente, pelo amor de Deus, pra eu responder é porque tem que ser algo assim muito bizarro. Igual hoje, o cara me criticou, porque ele disse que eu tava escrevendo em inglês. Mas eu não escrevi em inglês, eu botei minha legenda em português, não faltou espaço, aí eu falei, é em inglês nos comentários. Por que que você tá botando em inglês, não sei quem, por isso, meu amor... Aí você não fala em inglês, como um representante internacional não fala em inglês? É um negócio assim, tipo... Não, mas como esse era tão bobo um comentário, eu falei, mas eu botei em português, o inglês tá só na legenda, o principal tá em português. Então hoje eu não leio. Concordando ou não, não fui eu que dei o resultado, eu fiz, sabe o quê? Eu trabalhei duro e evoluiu meu físico. E subiu no pau, e foi julgado. Quem me julgou foi os árbitros. Se tem alguém que não concorda, vocês têm que... Vai lá neles, na página deles, vai lá, vai lá, veste um biquíni, sai, 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 faz igual, faz melhor, pô... Eu não tenho culpa, gente, olha, eu acho a Francielle, a Pram, uma mulher incrível, um físico incrível, lindíssima, e eu vou falar pra vocês aqui o que eu falei pra ela. A gente vem enfrentando uma batalha linda durante muitos anos, e uma tá puxando a outra. Se uma tivesse ali, só ela ganhando, ou só eu ganhando, e a outra não puxasse, não ia ter evolução. Então ela me motiva, e eu motivo ela, eu tenho certeza que ela trabalhou tão duro, né, quanto eu, pra mostrar a melhor versão dela, porque ela sabe que ela tinha uma adversária à altura. Assim como eu sabia também que não ia ser fácil vencer. Então eu tive que tirar a força de onde não tinha fazer. Uma coisa que, ó, você vê aqui, o público, a maioria do público tá acompanhando o físico e o turismo há poucos anos. Depois, o grande boom, assim, foi quando a Marcel Contest chegou no Brasil, e aí a grande mídia começou a rodar, de uma certa forma, com mais força. Mas a própria Fran, você, Isa, quantas competições a Angela era a primeira colocada, overall? Sim. Eu lembro de dezenas. Nossa, eu já perdi tanto pra Angela. Ah, Fran, quantas competições, cara? De onde é que a gente perde isso? Só que cada um estava no seu momento, a Angela não era ganhando tudo, passou 10 anos ganhando tudo. Sim. Eu lembro de vários episódios em que você estava no palco. Sim, sim. Quarto, terceiro. Terceiro, a Fran também. E tudo certo, cada um no seu momento, né? Tudo certo. Mas eu, voltando agora pra aquela pergunta, antes de ler o superchat, que já tá na hora, qual que é a tua perspectiva aí pro próximo ano, e eu vou falar primeiro a minha, pra que você entenda o contexto da pergunta, esse ano deu uma mudada, especialmente ali do top 3 pra trás, né? Deu, trocou um pouco de posição. No top 2 também. Eu confesso que, especialmente você e a Fran, eu sabia que ia ser a briga, não tinha a menor dúvida, mas a terceira colocada, que eu não a conheço pessoalmente, é linda a menina, então zero aqui influência pessoal nisso. A gente tá falando de atleta, de competição, de... Pra mim foi uma surpresa total ela ali, porque ela não tem o físico, a meu ver, capaz de estar no terceiro, na terceira posição, pela maturidade muscular, pra quem tava pessoalmente lá viu que era um físico quase que de uma biquíni, né? Muito magrinha, uma linha maravilhosa, ela é lindíssima, menina, lindíssima, mas o físico ainda é muito pequeno. O fato dela estar ali chamou bastante atenção, e o fato dela ter ido, por exemplo, pro press conference, também me chamou muita atenção, porque nós tínhamos Gisele Machado, nós tínhamos a Rayane, nós tínhamos todo o top 5 do Olympia, que estava lá, né? E, de repente, ela foi colocada lá no press conference, né? Achei isso... Achei que quem saiu... Achei estranho, né? Até eu brinquei e falei assim, ah, quem saiu vitorioso nessa aí foi a patrocinadora dela, porque mostrou uma força incrível, que conseguiu colocar uma menina lá que não competiu nenhum campeonato grande e expressivo, ela não competiu nem o Arnold, nem o Pittsburgh, nem o New York, e ela entrou, de repente, lá no press conference, colocada ali, numa posição que, a mim, não realmente ficou estranho. A gente já se ficou um pouco sem entender, né? Porque tem alguns critérios que normalmente se seguem, né? O próprio Rafael Brandão queria participar do press conference esse ano, e não deixaram, porque falaram que ele não competiu no press conference, que ele não competiu no ano passado. Então, ele não poderia participar do press conference. Então, eu tenho a minha opinião em relação a isso, né? Pra quem não sabe, ele tá falando da Eduarda. A Duda, eu conheci ela só pelo Instagram, achou ela, assim, maravilhosa. Não, a minha não é linda. Sem uma cintura. Assim, uma das melhores linhas de físico que eu já vi. E tive o prazer de compartilhar o backstage com ela, nós ficamos juntas o tempo todo lá nas finais, uma apoiando a outra, né? Íamos no banheiro, ela me ajudava no cabelo, ajudava ela a gravar no biquíni, enfim. Assim, lindíssima, agora minha parceira, nossa parceira de time aí na Dark Spot. Então, eu acho que o que favoreceu ela em buscar esse terceiro lugar aí no Olimpia foi o conjunto. Como eu sempre falo, a Welding não é avaliada por apenas uma coisa. Não é só um glúteo, não é só uma perna, não é só uma beleza. É todo um package, que isso engloba desfile, linha, glúteo, perna, linha de cintura, cabelo, adereços, biquíni. E eu acho que em relação às outras concorrentes, né? Do top 5, a Gisele e a Elisa, a Duda saiu na vantagem, porque ela tinha o conjunto completo. Ela é lindíssima, super feminina. Eu acho que as meninas estão pecando muito nisso também. As meninas profissionais, perdendo a feminilidade. E isso conta, porque... Talvez não tivesse o melhor físico, né? Não, mas pra mim ela estaria no top 5 também. Mas mais uma questão do volume muscular. Eu acho que o físico dela é maravilhoso. O meu conselho, que eu falei isso pra ela, né? Falta um pouco de maturidade muscular. Mas ela tem um bom volume de glúteo, ela tem a gota, ela tem os músculos arredondados, um quadríceps muito bonito, a linha de cintura finíssima. Ela tem uma apresentação impecável, ela é bonita. Então eu acho que ela mereceu sim, comparado com as outras atletas, pelo package. Não só uma coisa, só a decidade que faltou. Ela deixou a desejar um pouquinho na maturidade muscular. Mas isso eu tenho. Mas isso eu tenho. Mas eu não tiraria ela do top 5 de maneira nenhuma. Mas eu entendo que a ordem ali, na minha perspectiva, em termos de questão de volume muscular, acho que caberia mais. Mas você percebeu que esse ano eu entrei mais slim? Você entrou mais slim. Então eu acho que isso favoreceu um pouco. Acho que puxou um pouco pra baixo. Porque eu entrei um pouco mais slim, né? Menorzinha. E ela também, como não é muito grande, que eles não querem isso. Três loiras de biquíni vermelho. Ah, então fica a dica aí. Igual a Olympia 2021. Que foi a Fran de vermelho e loura. A Angela de vermelho e loura. Eu de vermelho e loura. Qual que é a tua perspectiva, Guilherme? Cara, a minha perspectiva, agora... Trabalhar em cima do feedback dos hábitos. E como ela é Miss Olímpia? Já tem feedback, não? Não, ainda não. Eu já mandei. Mas assim... Porque o campeão desce no palco e já pensou, o que eu tenho que melhorar? Mas eu ainda não recebi, até porque os hábitos ainda estão aqui, né, gente? Eu que sou apressada mesmo, já mandei ansiosa, querendo saber o que eu tenho que fazer. Mas o objetivo é manter o que eles pedirem. Até porque eu sou atleta, eu não faço o que eu gosto. Se eu pudesse, eu teria perna maior, braço maior. Mas eu não faço o que eu quero. Eu faço o que a categoria pede. O que eu sei sobre a Wellness hoje, que está sendo muito pedido por eles. Linha de cintura, bom volume de glúteo, glúteo-gota, feminilidade. E eles também não querem físicos muito agressivos. Principalmente na parte superior. Eles querem membros superiores bem... Tipo uma biquíni. Bem leve. Por isso que eu ia falar que agora, no próximo ano, a gente vai ter de novo três grandes concorrentes. Porque tem certeza que a Fran vai voltar com o sangue do outro. Eu acho que as protagonistas serão ainda a Fran, a Isa e a Eduarda. E a Eduarda vai ter um ano agora para evoluir. A Eduarda tendo esse... Ela já que tem vaga, né? Já. Já tem vaga. Tendo esse um ano para ela colocar a massa muscular muito certo, ela vai vir uma concorrente absurda de futebol. Eu ainda acho que a Isa e a Fran continuam, assim, pelo menos uns três passos à frente. Pela maturidade muscular, né? Pela maturidade muscular. Até porque quando a pessoa faz o processo de finalização, é essa maturidade que segura físico. Que segura físico. Mas agora respondendo a sua pergunta sobre o press conference. A minha opinião. Eu acredito que ela foi o press conference porque ela teve um destaque muito grande esse ano na Prolim. Ela estreou esse ano, pegou o Procard esse ano. É que foi em sequência, né, Cassio? Foi em sequência, foi uma carreira meteórica. Então, tipo, ela apareceu muito... Ela competiu sete vezes, ela estava me contando. Ela competiu sete vezes, foi em um regional, pegou a qualificação dela para o Arnold, pegou o Procard no Arnold, que é um campeonato super grande, né? Arnold Brasil. Arnold Brasil. Depois ela foi para a Colômbia, fez o Prodebut dela, ganhou na Colômbia. Depois ela foi para o Texas, Arizona, outros shows profissionais aqui fora também, já sendo avaliada por árbitros do Olympia. Então, eles já viram ela. Ela vira um potencial. Ela vira um potencial, né? Exatamente. Ela ganhou. Então, ela teve uma carreira assim, gente, meteórica. E acabou que ela criou uma familiaridade com a galera que julga e com o pessoal do Backstage também. Tipo, a Jay Mano, a galera mesmo. Isso é uma importância, né? A pessoa, às vezes, não quer sair para competir, mas competir fora... Pô, ser visto conta muito, cara. Tem que ser visto. Tem que ser visto. Isso conta muito. Então, acho que ela fez uma carreira muito boa durante esse ano e favoreceu muito ela. A prova está aí, ó. Primeira Olympia, top 3. Assim como a Elisa, no ano passado. A Elisa também. Ela competiu na Colômbia, pegou o Procard numa sexta. No domingo, ela estreou no profissional. Pegou a vaga dela no profissional e veio para o Olympia e ficou em terceiro comigo com a Fran. Então, assim, outra carreira meteórica. Então, eu acredito que isso favoreceu muito ela e ela super merece. Eu que eu falo para ela, para o Guilherme, falo para vocês. Eu fiquei feliz de ver ela no top 3 porque é uma menina extremamente feminina. Não estou falando do pessoal. Eu estou falando do físico. A cidade foi realmente muito bom para a categoria. A categoria ganha quando tem meninas assim. Ela não tem músculos agressivos, ela tem cintura fina, é feminina. Então, eu fiquei feliz por ela. E até isso. Pode fazer muito sentido, porque a gente está numa subida, digamos assim. Estava uma escalada muito louca. Estava evoluindo tanto, 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 que no meu ver, o negócio estava saindo um pouco... Estava destoando. Estava destoando. Estava muito seco e muito denso. Muito hard. Muito hard. Então, talvez esse também seja o recado. Eu acho que a gente conseguiu encontrar o balanço entre o volume e o condicionamento que eles quiseram, que queriam naquele momento, tá ligado? Eu acho que a categoria, ela vem passando por mudanças. Os mais grandes... Eles vão refinando, tá ligado? Ano por ano, eles vão refinando e vão tentando encontrar o melhor pacte para a categoria. A Isa sempre esteve em evidência. Eu não sei que negócio é esse das pessoas falarem tanto assim. Porque, cara, a Isa ficou por um ponto ano passado. E esse ano eu ganhei por um ponto também. E esse ano eu ganhei por um ponto também. Primeira olímpia dela, que foi um dos piores físicos dela, ela já pegou o terceiro. Ou seja, ela estava dentro do padrão. Eu fui a primeira campeã hoje nos Estados Unidos. Então, eu venho ouvindo o feedback. Bom, na época, a Cindy, quando ela ganhou, a Cindy levou o seminário, um dos maiores shows que tinham lá. Que foi o primeiro show da hora. E falou, isso aqui, mundo, mundo, isso aqui é o que nós queremos para a categoria. Então, a gente está desde 2020 trabalhando. Então, tipo assim, não é de ontem. Não é, mas é isso. Não é que eles trocaram, não. Não, é que são dois... Tipo, a Fran tem um packet, a Isa tem um packet também. São dois packets incríveis. São dois packets incríveis. Tipo, uma hora eles quiseram ela, agora eles querem esse caminho. Mas a Isa já estava encaminhada para poder ser a referência um dia. Então, eles botaram a Fran primeiro, porque na cabeça deles eu acredito que ela chegou primeiro nesse objetivo. A Fran tinha mais maturidade. Mas você está tampando o meu rosto. É, está mal. Os olímpicos anteriores, a Fran tinha muita maturidade muscular. Coisa que eu deixava um pouco desejada. É, isso aí, ilha. Por ela ter mais tempo de treino, né? Ela tinha mais maturidade muscular que eu. E eu consegui encurtar isso esse ano. É, pô. Como eu te disse, a gente aumentou a intensidade no treino. E, gente, não tem outro caminho, senão trabalho duro. E, tipo, esse ano que vem, vamos supor, a Eduarda ganhar. Também é um tag de... Também, também. Mas vamos falar que não merecia também. É, são linhas. São três linhas. São três linhas diferentes. A Fran tem uma linha, eu tenho outra. Tem o tronco mais alongado. Tem o tronco mais alongado. Tem o glúteo mais alongado também. Ela já tem o físico mais puxado para o perfil que a garraja. É mais grande. Ah, exatamente. Aí vai falar o quê? Que mudou também os critérios. Não é que mudou. Esse ano que vem. Supondo que ano que vem a Eduarda venha com a maturidade muscular, com a densidade que eles gostam e dê o título para ela. Gente, ok. Ela é linda também. Ela é maravilhosa. Super feliz. Vou ficar feliz. Se eu ganhar, se a Fran ganhar, se a Eduarda ganhar, eu estou feliz. Porque, para mim, hoje são as três... É top três mundo hoje. Mas eu já falava isso antes do Olímpia. São as três que mais representam o que é o wellness. O wellness, para quem não sabe, é a tradução de bem-estar. Bem-estar e se engloba a face e se engloba a aparência saudável, um cabelo bonito, uma feminilidade, linha de cintura bem trabalhada. Então, quem ganhar dessas três... Isso que você falou aqui não é surpresa e é curioso até. Eu sei que você não acompanhou tanto, mas você viu algumas previsões de alguns entendedores aí do francesco do turismo, né? A Isa vem ficando no top três desde que existe o Olímpia. Eu vi gente, Dr. Valente, quinto lugar. Mas vocês veem coisa porque eu não vi nada disso. Não, é porque, tipo... Como eu disse, gente, eu não foco nas coisas... Minha atenção e minha energia, quando eu não estou trabalhando em prol dos meus sonhos, é para gravar conteúdo para quem me acompanha no YouTube, é para responder... Mas eu e o Guilherme, a gente troca muito. A gente vê o que está acontecendo. E outra coisa, vou falar uma outra coisa também importante. Gente, competição não é com os árbitros da internet. Competição é no palco e eu sou muito profissional. Eu pego feedback, não é com um ou com dois árbitros. Eu mando é para quatro ou cinco. Então, eu sei no que eu tenho que trabalhar. Mas é importante que a gente fale isso, Isa, porque assim, as pessoas que estão nos acompanhando, é importante que elas saibam quem ouvir, né? Ouçam os árbitros. Ouçam os árbitros. Eles estão toda hora lá em páginas, né, levantando vários tipos de polêmicas. Tem os recaps que o cara faz, o Tyler faz, também comentando sobre as competições. Hoje em dia, o Tyler, após cada campeonato, ele faz uma... Dá um feedback, sabe? Ele faz um vídeo. Hoje em dia tem uma... Exatamente, tem uma transparência maior que fica muito mais fácil do atleta entender o porquê ele ganhou e o porquê ele perdeu. Então, aguarde que em breve ele deve vir com esse feedback, explicando porquê eu venci o Olympia esse ano. E aí vocês vão poder ouvir da boca do ar. Aí vocês vão reclamar com eles lá. Gabriel, vamos dar uma olhada aí nesse pochete, perguntando pra galera aí. A Geocinéia mandou. Admiro todos vocês. Gostaria de saber, Daísa, sobre a fala da Fran, sobre perder só pra mim mesma e que rainha só tem uma. Então, eu acredito que ela tem que ser confiante mesmo, né? Ela tem que acreditar, porque se a pessoa não acreditar no seu próprio potencial, quem vai acreditar? Assim como eu também acredito no meu, eu não diria que eu nunca perderia, né? Até porque eu acabei de falar que hoje eu sou a campeã. Hoje, até o que vem... Tem rada lá no teu, aí eu só tenho, é a que tá com a medalha. Na verdade, todas nós somos rainha. A Ângela é a rainha, eu sou rainha, a Fran é a rainha. Todas nós, você mulherada que tá nos assistindo, você também é rainha, porque você cuida de filho, você trabalha, cuida de marido, cuida de você, treina. Então, você também é uma rainha. Não existe. E rei, só existe um e tá lá no céu. Ponto. Não, mas é que o reinado é igual na política. Presidente, é presidente no período em que foi eleito. Você, por esse próximo ano... Mas ainda tem uma questão, porque assim, uma coisa que eu acho muito chata, que eu já escutei muito brasileiro falando, a ex-Misolímpia. Gente, não existe ex-Misolímpia. Não, pra sempre você é Misolímpia. Misolímpia? Eternamente você foi Misolímpia daquele ano. É, isso aí, cara, não é desmérito nenhum, tipo, Diga lá, Gabriela. E assim, só pra complementar a pergunta da Pietra, né, eu, sinceramente, eu nem vi essa entrevista. Eu acho que não era o Pietra. Era o Pietra, não era? Não, a Pietra foi a gente que perguntou antes. Jussi Né. Jussi Né, essa é a fala da Fran? Isso. Então, eu fiquei sabendo depois, que eu competi pra ser bem honesta, que ela falou isso, mas também não me incomodou, não, porque eu acho que a gente tem que passar a segurança mesmo. E uma coisa que a galera tá, que eu vi que estão metendo um pau aí em mim, né, metendo um pau nela por causa dessa fala. Gente, no press conference, o Terry, ele gosta de botar fogo na lenha. Não sei se as pessoas entenderam a pergunta dele, porque tava em inglês, nem todo mundo fala inglês, né. Ele perguntou assim, Isabelle, ano passado, Isa, ano passado, você quase ganhou o título, mas a Francielle, alguma coisa assim, não deixou fácil e ganhou e você ficou em segundo por um ponto. O que você trouxe de diferente esse ano pra você ganhar dela? Então, o objetivo do press conference é estigar, não rivalidade. Eles querem propagar, eles querem aumentar a promoção do Olimpia, promover o evento. Como acontece no UFC. Como acontece no F&D. O UFC é bem pior. O UFC é bem pior, os caras estão... Não, tudo bem que o F&D não é UFC, ninguém vai sair no tapa. Mas, eles fazem isso pra brincar. Quem deve assistir as prévias, viu que no final do confronto entre eu e a Fran, nós saímos batendo as mãos, rindo, falando de novo a gente aqui, né, Fran? Você viu, a galera foi loucura no press conference lá, tá todo mundo brincando, não sei o quê. Porque aquilo ali é uma interação, é uma brincadeira. Não é que eu quero matar a Fran, ou ela quer me matar. Não tem rivalidade. A minha rivalidade é em cima do palco. Desceu a escadinha, igual ali aconteceu, eu aperto a mão dela. Sou super fã da família dela, acho a família dela muito linda. Os dois filhos são lindos, torcendo pela mãe, o marido dela também. Então, não tem rivalidade fora do palco. A competição é ali em cima. E as falas, tanto a minha quanto a dela, que ela também falou coisa, eu também falei, é tudo pra estigar e promover a categoria, o Elvis. Porque, hoje em dia, o público masculino no fisicoturismo tem muito mais visibilidade. Por exemplo, só se fala em Open e Classic. Só fala Ramão e Brandão. Cadê a Fran e a Isa? Agora, depois desse press conference, que foram as páginas botar lá, Isa diz que Fran é passado, Fran diz que é invencível. Por quê? O objetivo foi alcançado. Era justamente isso. Fazer com que as páginas... Furar a bolha. Fazer com que as páginas nos enxergassem. Porque quem ganha é eu, é a Fran, é a categoria. Então, nós duas, como hoje as maiores representantes da categoria, né? A gente tem que fazer isso. Tem que divulgar a categoria, tem que propagar. Então, foi tudo na brincadeira. Faz parte. Faz parte do jogo. Ela falou que eu era o futuro. Eu falei, não, eu sou o presente. Ela falou que eu não ia ganhar dela. Eu falei, não, eu vou ganhar. Vejo você amanhã. Tudo brincando. E aí, a galera foi... O Guilherme tava assistindo, não sei se você tava. Gente, a galera foi a loucura na plateia. Todo mundo brincando. Porque o povo gosta disso. Ainda mais nos Estados Unidos. Isso é muito comum. Se não fica chato. Aquele negócio monótono ali. Todo mundo sério, sem brincadeira. Então, a galera gostou. Deu super certo. Manda a próxima brava aí. Uma curiosidade. Não, eu preciso fazer um negócio que me deu uma graça disso aí. Que a Elisa falou pra ela que ia ficar no segundo lugar, né? Gente, como é que a pessoa fala que eu vou ficar no seu lugar? Eu quero ficar no segundo lugar. Eu nunca vi isso. Como é que a pessoa pede pra ficar no segundo lugar? Por isso que ela ficou em quarto. Porque ela pediu que o segundo. Se ela quisesse ficar em primeiro, talvez ela tivesse subido de posição. Então é isso. Aquilo ali foi uma brincadeira. Eu não quis humilhar ninguém. Ela também não me humilhou quando ela falou que era invencível. Que ela era a única rainha. Eu levei isso tudo na esportiva porque eu sou atleta. Existe competitividade. Se eu não fizesse competitividade, eu não ia competir, gente. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%. Você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. E aí E aí